Boa noite a todos, pessoal é o comandante Cabelinho Boas, estamos aqui em Barretos, hoje eu estou de plantão aqui me deparei com um colega aqui do transporte rodoviário, serviço de fretamento e vim fazer um bate-papo com ele aqui, pedi para ele conceder uma entrevista para o canal do comandante Cabelinho Boas ele vai se apresentar e falar um pouco da história dele dentro da empresa, boa noite pessoal Boa noite, meu nome é Regilei, estou aqui na empresa que há um ano e seis meses já é a empresa SC Minas, que é a mesma Santa Cruz, lá de São Paulo, só que nós ficamos com a linha mineira e a gente trabalha com fretamento, trabalha com os estudantes a empresa é de Alfenas, Minas Gerais e tem muita faculdade lá e tem também hospital, enfermagem, vários cursos e a gente está lá rodando e trabalhando, atendendo a demanda do dia a dia dos nossos passageiros Qual é o seu nome mesmo, colega? É Regilei O Regilei está aí concedendo entrevista para o canal do comandante Cabelinho Boas agora eu vou fazer um bate-papo com ele falar um pouquinho sobre o carro que ele trabalha, o Regilei Isso Passa aí para a galera como é o carro seu, quantos lugares, se é Mercedes Qual é a demanda do serviço que você presta com esse carro aí no desfile tapetão rodoviário? Bom, esse carro aqui é um carro de 46 lugares, com banheiro, tem ali a geladeira também para colocar água e é um carro de motor traseiro, um Buscar, da carroceria Buscar, motor 380 Um Mercedes, de lavanquinha, cambiado, não é automático Mas assim, é um carro muito bom Um carro que se a gente trabalhar direitinho com ele Em questão de economia e meio ambiente Que hoje a empresa apresa muito por isso Todas as empresas hoje cobram da gente A meta, economia e também meio ambiente E questão do lixo, da limpeza O que é da gente, fica com a gente A gente tem os descartes tudo certinho E para o conforto dos passageiros O carro aqui também, ele vem com elevador, ele vem com elevador Ele vem com carregador, que são esses carregadores de celulares E ar-condicionado E um bagageiro, bagageiro bem grande Para estar também atendendo os passageiros aí de turismo Isso, lá na empresa de vocês A demanda abrange quantos carros desse setor do fretamento? Esses carros aqui do setor de fretamento Do motor traseiro É mais ou menos assim Que eu sei uns 15 carros Aí temos também lá os carrinhos Que são de motores dianteiro Chegou agora, todos, 2024 Chegou, começou a chegar para nós em dezembro O último carro vai ser emplacado agora E a carroceria dele, qual que é? A carroceria também é buscar, né? Buscar É, um aero, né? E a carroceria é buscar 46 lugares também Só que eles não oferecem o banheiro Mas oferecem carregador Eles vêm com a tecnologia do carregador em cima E também o cadeirante, né? Ali tem o elevador, né? Para o cadeirante Os portadores de especiais Então, a gente está aí para atender a todos, né? Está aí, pessoal A gente está fazendo um bate-papo aqui com o comandante da empresa É, o Regilei Da empresa SC Minas Isso, a gente conhecida aí pela Um dos componentes da empresa Santa Cruz, né? Da Santa Cruz aí Para quem conhece a Santa Cruz Os Vermelhinhos aí Que fazem o desfile no Tapetão Rodoviário Via Anguera, Via Bandeirantes Campinas, São Paulo, né? E tem mais umas demais linhas aí no setor de Minas Também que eles atendem também com os Vermelhinhos, né? Isso é lá, que é o Juiz de Fora, né? A gente atende lá o Juiz de Fora E esse daqui também Que é a SC Minas Atende o Juiz de Fora Ali passando por Três Corações Que é Xambu, né? E também vai lá em Arioca Uma cidade turística, né? Cidade das Águas E passando em Bom Jardim E até ali em Juiz de Fora Tá aí, pessoal O comandante aqui em Barretos, né? Na garagem do Grupo Vida aí, né? Ele veio com um fretamento para cá Qual é o fretamento que você está puxando aí para Barretos? Então, a gente veio lá de Alfenas Saímos de lá, né? Ao meio-dia Chegando aqui Eu estou com um pessoal aí de universitário Uns jovens Que veio aqui, né? No Carnaval, no bloquinho aqui No Parque de Barretos Eles estão no Parque do Piel? Estão no Parque do Piel lá, né? E aí eu estou atendendo aqui Desde quinta-feira Eu levo eles para o hotel Na parte da manhã E levo eles lá para o Parque do Piel à tarde E amanhã cedo eu estou lá para poder pegar de volta Positivo Tá aí, pessoal Uma entrevista aí com o comandante da empresa Santa Cruz Do Grupo Santa Cruz, né? Isso Concedendo a entrevista para nós aí E eu quero deixar aberto um espaço para ele Para ele mandar um abraço aí Para o seu ente querido Para os familiares Para os amigos também do Tapetó Rodoviário Sinta-se à vontade, tá bom, Adilê? Sim, primeiro para mim é um prazer Estar aqui com você Dando essa entrevista O cabelinho E... Bom, eu quero deixar aqui Um abraço A todos os colegas aí De estrada E minha família, né? Meu filho Minha esposa Que está lá Em Alfenas E a gente Infelizmente A gente necessita, né? É o nosso trabalho O nome da esposa? É Alessandra, né? A minha esposa E o meu filho O Alessandro Filha tem ou não? Tem uma filha lá em Monte Carmelo É a ela e Cristina Pode mandar um forte abraço Para ele Porque o canal é visto Em todo território aí, né? Lá no YouTube Chama-se Cabelinho Bus, né? Cabelinho Bus E você vai visitar lá A sua família Vão te ver Lá no YouTube Na sala da sua casa Manda um forte abraço Para eles aí Sim A minha filha, né? Monte Carmelo Minhas netinhas A Emily E a Yasmin Um grande abraço Para vocês O vovô está aqui trabalhando, né? Às vezes quase não tem tempo De aí ver vocês Mas eu prometo Que esse ano Eu vou aí Abraçar vocês A gente vai Ser Muito feliz, né? Nessa visita Que o vovô vai fazer Para vocês Um abraço Tá aí, pessoal É até emocionante Ouvir o comandante aí, né? Mandar aí, né? Os abraços aí Para os familiares Porque eu também Assim como ele É